Seja bem-vindo, meninos e meninas. E hoje estamos de volta aqui com o quadro de Paz com a Fama. Menino de Paz com a Fama, já trouxe um cara aí que tá bem sumidinho mesmo aí, faz muita lenhada por aí, tá? Mas é um cara maneiro, ele é um pouquinho exaltado, mas é maneiro e hoje eu acho que ele vai estar de boa aí. Pode adiantar aí, Théo Becker! E aí, rapaz! E aí, que amigual! Olha pra mim! Enfim, bem bravo, hein? Não, é que eu tava treinando agora. E... Tá agitado, hein? É, eu tô a mil por hora. Deixa eu me arrondar. E trouxemos aí no quadro de Paz com a Fama, com o momento do pessoal aí. Patrícia! Ainda te amo! A equipe que achou, cara, a gente tava procurando o pessoal que tava bem sumido da mídia e acabamos descuindo tudo. E eu descobri que tu tá fazendo algumas coisas aí, pra poder sobreviver como tu não tá mais fazendo novela, não tá fazendo mais nada de teatro. É, tem medo a gente que ficou vendo lá tua briga na fazenda que rolou lá, né? De tão frangote que é, não faz nem efeito! Me tira daqui! De tão frangote que é, não faz nem efeito! Olha aí, não faz efeito! Ha-ha! Otário! Me tira daqui, boneca! Não, não tira não! Não vou te tocar! E tu vai sair sozinho! Olha só que franguinho! Você é uma boneca! Olha aqui! Todo magrinho! Todo magrinho! Todo magrinho! Todo franguinho! Ah, otário! Porra, rapaz! Irmão desse aqui, ó! E esse aqui é o irmão desse aqui, ó! Ó! Tá, cara! Já começou assim já? Já começou assim já? É, vai brigar comigo aí? Tá exaltado? Não, tá tranquilo! Tá tranquilo! Então, deixa eu te perguntar! Por causa daquela briga lá que você não arrumou mais serviço, foi isso? Cara! Como posso explicar? Lá, aquele... Aquele carinha lá! Já deu! Como é que é? Já deu! Ela falava doente de novo assim mesmo? Minha cara assim? Vai! Não, vai lá! Tá bom! Ele me estressou já! Eu não tava com muita paciência! Pô! Aí vem aquele outro carinha lá que é metida bonitão lá também! Vai uma estressão! Tudo bom de bichinha! Tudo bom de bichinha! Quero saber esses caras não! Não fala nem tão que nem essa situação! Não vai embora agora! Tá, tá! Nossa equipe, cara! Achou aí um vídeo teu aí! Você tá dançando pra sobrevivência! É verdade, cara! Então... Ei! Tem vídeo nenhum não! Tem esse aí! Mostra aí! Acompanha a gente aqui! Esse aí sou eu não, rapaz! Quem é que é? Só não, rapaz! Só não, maluco! Tá dançando! Tá dançando! É, voltamos aqui! Tá dançando aqui! Deu uma magrinha pra ele aqui! Tô, tô! Só não achei essa parada legal aí não! Que isso aí não fui eu que fiz não! Basicamente eu não achei ali a tua cara! Estou ficando muito estressado! Não! Não, 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 não! É assim! Não, não! Estou estressando! Então, galera! Faz uma fria pessoal então aqui agora! Vou voltar! Vou voltar! Cadê a Patrícia? Não, Patrícia não quer mais saber de tu não, cara! Ela falou! Tem um vídeo de afão aí! Não, ninguém ia saber de tu não, não! Faz uma fria pessoal agora pra tu voltar, galera! Gravar, fazer todas as coisas aí! Pô, galera! Eu sou um bom ator! Vocês sabem disso! Pô, já tô mais calmo! Minha psiquiatra falou que tô liberada a voltar pro trabalho! Voltar a atuar direitinho! Não tô tomando mais remédio! Não me interrompe! Tô falando aqui! Não tô tomando mais remédio! Já tá tudo controlado! E é isso aí! Pode me chamar de novo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pra não me interromper, né? Pera aí! Pode ir lá! Você tá lutador também sabia disso? Porra, meu irmão! Só que é irmão disso aqui, rapaz! Só que é que tu é que é! Só 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 que tu é que é! Voltando aqui de novo, galera! Agora voltando aqui de novo, galera! Tava meio agitada, meio nervosa! Aí deu uma minha pra ele tá marcando, viu? Tô mostrando tudo! Tô mostrando tudo! Tô mostrando tudo! Tô mostrando tudo! Tô mexendo tudo! É normal o que é assim, cara? É, porque como eu parei com o remédio... Porque agora minha psiquiatra... Minha psiquiatra me nivelou, galera! Tá marcando o caso! Galera, não! Galera! 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 Minha psiquiatra me nivelou! Aí... Só que eu tô tendo efeito colateral! Entendi! Entendi! Olha! Dona! Esse foi um quadro de Fascafã! Então a gente vê se consegue fazer e trabalhar de novo! Que negócio tá complicado, hein? É isso aí! Tá ruim pra tu, Théo? Tá ruim! Tá ruim! Tá ruim! Entendi! Mas tu... Então assim, já te falaram que é muito ruim à toa, cara! Agora tem que falar a verdade! Não! A gente conseguiu falar a verdade! Não! Fala assim! Eu tô me controlando! Tô me controlando! Tô me controlando! Eu vou quebrar teu braço! Tiro o brazinho! Tô controlando! Simplesmente! De Fascafã! Mas sabe que é muito ruimzinho, cara! Tira fazer uma atuação, então, aí, pra gente ver aí, velho! A gente dá uma charla aqui no baixo da câmera, velho! Fala o tempo pra mim aí! Então! É... Bota o termo de que seja nervoso! Que eu vou aparrar com uma raiva de todo mundo! No futebol, no finalzinho da partida, tu entra, até o treinador tem que animar o teu chefe porque você tá perdendo! Até o treinador, você tem que entrar no vestido agora pra animar o teu time que tá perdendo! No último... No finalzinho, velho! Tá beleza! Chegou lá! Tô com aquele batidão no armário! Qual é seu bode merda? Vamo lá, rapaz! Vamo reagir! Vamo reagir! Que isso aqui tá virando bagunça! Pera, pera, pera! Pera, pera! É muito ruim! Tá abusando com a minha cara, rapaz! Tá abusando com a minha cara! Tá pensando que eu sou quer! 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 Pai! Tô ficando na tua boca, seu merdinho! Tô é um bichinho! Tô é um bichinho! Tô é um bichinho! Que isso? Tô é um bichinho! Abaça a mão! Abaça a mão! Ei, pessoal! Debaixo com a fome, eu fico por aqui! Patrícia! Uhul! Beijo! Tchau, tchau!